Galera, o negócio é o seguinte, vocês tão ouvindo que o interfone tá tocando, tá ligado? E o que aconteceu é o seguinte, vocês lembram que eu falei que um vizinho dessa casa que eu tô morando não gostava de mim? Então, mano, ó, olha isso aqui, ó, ó, olha isso aqui, mano. O cara tá ali, ó, ó, tô vendo aqui na câmera, ó, ele não para de interfonar, mano. E eu lembro desse cara aí, galera, esse cara aí foi o que falou comigo ali na rua esses tempos. E tipo assim, ele tinha reclamado, nossa, ele não para de interfonar, velho. Ele tinha reclamado, tá ligado? Tipo, do meu carro, ele tinha reclamado. E eu falei pra vocês que eu não gravei nada e tal, porque eu não queria confusão. Só que, mano, olha isso, olha isso, tá ligado? Então, quer saber, mano? Vamos ali e vamos ver o que que esse cara quer, mano. Vamos ver o que que esse cara quer. Eu vou pedir pro câmera pegar e filmar escondido daqui de dentro. E vamos ver o que que ele tem pra falar pra mim, tá ligado? Porque, mano, pra ele tá interferindo desse jeito e pra lá e pra cá ali no portão, Alguma coisa tem, tá ligado? Eu vou gravar por segurança, porque eu preciso lá ver o que que esse cara quer, mano. Preciso lá ver, tá ligado? Deixa eu pegar a chave daqui. Vou trancar daqui, vamos por lá, vem. Mano, que cara chato, velho. O cara não para de interfonar, galera. Olha lá. O pão não para, olha lá. Olha lá. Tá aqui, ó. Tá ali na frente, olha lá. Olha lá, andando, ó. Careca dele. Pelo amor de Deus. Ó, o negócio é o seguinte. Se esconde aqui que eu vou nem ver. Esse cara quebra. Oi. Oi, seu Mike. Beleza? Tudo tranquilo? O senhor tá bom? Eu tô bom em você? Eu tô bem também. Beleza, beleza. Não muito, né? O senhor já me conhece, né? É, já lembro de você, né? Lembra de mim? Lembro. Vizinho seu aqui? Lembro, lembro. Qual casa que você mora aqui? Aquela ali. Qual? Tá lembrado? Cara, não lembro qual casa que era não, mas o que que é? Ele dá conversa nossa, o senhor lembra ou não? Tá, eu lembro que você parou ali e conversou comigo, né? Então, nós tivemos aquela conversa, mas pelo jeito não adiantou, seu Mike. Mas, 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 eu não tô entendendo. A gente conversou, levou aquela conversa sobre aquelas coisas que estavam acontecendo. Você quer vir mais pra cá? Parece que tá aqui dentro de casa. Se quiser entrar, tomar um café, nós tomamos. Não, não precisa não. Não? Não precisa não. Não aceita um todinho? Não, não precisa não. Não? Não precisa não. Eu quero saber da conversa nossa, que nós tivemos. Que conversa? Tá? Nós desenrolou a conversa sobre as coisas que estavam acontecendo aqui, os barulhos, tá? Tudo aquilo, mas não adiantou nada. Mas que barulho? Eu não entendo, entendeu? Você tá se questionando de barulho aqui, ó. Fecharam aqui, ó. Pra não fazer barulho, não sair barulho, entendeu? Eu não tô entendendo. Nós falamos do barulho do carro do senhor. O senhor tava achando que aqui, a cá, que a rua aqui tava parecendo uma pista de Hot Wheels. Lembra, não? Mas eu moro aqui nessa rua, é normal eu passar, eu vou sair como? De helicóptero? Vamos hoje. A gente não conversou que isso é uma falta de respeito, que tem vizinhança, que tem tudo mais, entendeu? Que é uma vizinhança de família, que aqui tem casa de família e tudo mais, que o senhor deve respeitar tudo nós. E tem outra, é a segunda vez que nós estamos conversando disso. É a segunda vez e espero que seja a última, né? É a segunda vez que eu estamos... Não sei se você ficar vindo aqui pra falar isso aí. Nós estamos aqui de novo. Não sei o que você tem, o que você tá incomodado com o que eu passo aqui na rua. Não tem como, enfim, eu moro aqui na rua, como que eu vou sair? Eu tô incomodado, é com o chevette do senhor, ué? O chevette. Você tá aí com inveja. Inveja do quê? É, sei lá, porque eu não saio acelerando aqui na rua de casa, eu não quero que os outros vejam que eu tô aqui nessa rua, com o carro, como que eu vou sair acelerando? Coitou de sua cabeça. O seu Mike do Céu, mas ficou muito bem conversado entre nós sobre isso. Ficou muito bem conversado entre nós. Ah, você me parou no meio da rua e começou a gritar, irmão. Sobre educação. Entendeu? Educação não foi o que você teve aquele dia falando comigo, não. É tudo isso aí, é tudo essa rua, é cera, tudo, é a sua moto. O que que tem a ver? O seu carro, o que que o senhor faz da vida pra ter tudo essas coisas? Pô, eu trabalho muito, eu corro atrás dos meus objetivos, né? Não fico assim, coçando a bunda e batendo no portão da casa dos outros, enchendo o saco. Trabalha com o quê? Eu vou atrás do meu. Trabalha com o quê? Eu faço vídeo pro YouTube. Você já viu? Vídeo pro YouTube? Já viu? Vídeo do quê? Faço vídeo, é. Mas vídeo de quê? Se você quiser acessar lá, você assiste lá, Mike, 01, assiste lá. Faço vídeo com o Corvette, com a moto que você tá vendo ali. Faço vídeo assim, irmão. Só que não aqui na rua, igual você tá falando aí. É. E essas coisas, dá pra comprar dinheiro? Comprar dinheiro? É. Como que compra dinheiro? É, dinheiro pra você comprar tudo isso aí depois. Comprar dinheiro eu nunca vi, mas comprar Corvette, moto, assim, se trabalhar bastante, qualquer um pode conseguir, viu? Qualquer um, você mesmo, se você quiser criar um canal no YouTube e querer comprar um Corvette, você compra. Eu tô achando que... Você não faz isso. Eu tô achando que... Acelera junto, aí você fica calmo, não reclama mais, entendeu? O senhor é muito mal educado demais. Eu tô achando que essas coisas que você faz no YouTube aí, na verdade, é curso de maquiagem, pra maquiar essas meninas que você traz aí com as suas... Você vem aqui pra falar isso. Vai que falar isso. Porque você traz um monte de menina nessas arruaceiras todas. Eu nunca vi. Você vê que eu tô até gaguejando de tão nervoso que o senhor me deixou. Você já veio alguma vez aqui? De tão nervoso que o senhor me deixou por causa da conversa que nós já tivemos. Aí você que tava nervoso. Nós já tivemos essa conversa. Jesus amado. As meninas tão aí saindo maquiadas daqui com curso no YouTube, de tudo esses troços aí que o senhor tá tendo. É isso que você queria falar? Isso foi isso? Isso é uma falta de respeito. Ah, não sei o que você tá bravo aí. O que você tem a ver com o meu trabalho, entendeu? Isso é uma falta de respeito comigo. Eu faço vídeo de caminhomoto com o meu carro. Não faço negócio de maquiagem, não. E nós já conversamos sobre isso. Você tá falando que eu faço negócio de maquiagem. Você tá de brincadeira com a minha cara. Não é possível. Nós já conversamos sobre isso. Se eu faço maquiagem na internet, você trabalha do quê? De manicure? O senhor não pode faltar com respeito com a gente aqui, rapaz. Mas eu falto que momento? Me fala o momento. Com esse monte de barulho aí. Mas a moto do escape é original. É todo dia. É todo dia esse escapamento dessa moto aí. É original o escape da moto? Esse escapamento todo dia sem encomendamento. Até parece que quer vender a moto. Mas é original o escape? Esse barulhento aí. O que você tem a ver com o escape é original? Original. Você quer vender a moto, é? Ué, se você quiser comprar, não é não agora. Posso te vender daqui a um tempo. Né? Você tá de brincadeira com a minha cara. Porque a cada um milhão de inscritos eu troco de moto. Falando, você tá perdendo. Você tem que ir lá assistir o canal. De parar de encher minhas paciências. Eu não vou admitir. Eu não vou admitir mais esse negócio. Não vai admitir o quê? Teve outra pessoa que morou aqui. Teve outra pessoa que morou aqui. E eu tomei providência. E o que que aconteceu? Ele fez a mesma coisa, esse tipo de arruacê aqui. Fez o quê? Tá? E ficou escuro pra ele. Mas o que que ele fez? Tá bom? Barulho. Barulho. Incomodou os vizinhos. Incomodou os vizinhos e me deixou nervoso do mesmo jeito. Mas você fica bravo, o problema é teu? Você tá bravo a tua? Me deixou nervoso do mesmo jeito. Aí, você tá brabão aí? Tá parecendo, sei lá, o Madimbu se estufando aí brabo? O senhor não falta com respeito com a gente aqui, com a vizinhança não, porque isso aqui é um bairro de família. Isso aqui é um bairro de família. É por isso que eu tenho aqui. Minha família tá sempre aqui também. Entendeu? Agora, se eu quiser ficar na boa e vim tomar um cafezinho, eu posso... Até quando que vai continuar isso aqui? Até quando? Até quando? Você acha que eu vou vender meu carro e minha moto por causa de você? Até quando que vai continuar, seu mãe? Você acha que eu vou vender meu carro e minha moto? Só porque você tá aqui. Titi-titi-titi no meu ouvido. O senhor tá brincando com a nossa cara? Não tô brincando, não, irmão. Vai ficar escuro do senhor. Vai ficar escuro. Só se você apagar a luz e tampar aqui, então, né? Se você passar um todo em cima de tudo aqui, fica escuro, hein? Se ligar a luz aí, você cortar a luz, então... Não tá certo, não. É a segunda vez, não. Não tá certo. É a segunda vez e vai ser a última, porque a próxima vez que eu ver você aqui no portão eu não vou te atender, entendeu? Eu vou tomar providência. É, você vai tomar providência do quê? O que você vai fazer? Vou tomar providência. Vai fazer o quê? Vai chamar o Batman? Batman? Chamou o Batman. Quem sabe o Batman resolve? Vai ficar assim, não. Eu não vou vender, não vai ficar do jeito que tá, né? Você aqui reclamando, porque vender meu carro e minha moto por causa de você estar resmungando aqui, eu não vou não, entendeu? E esse monte de gente que o senhor fica trazendo aqui? Oxe, meus amigos, vem aqui na minha casa, você tem amigo? Vai alguém na sua casa? Mas é muita falta de respeito, seu Mike. É muita falta de respeito, é muito barulho, é muito entra e sai de gente. Mas não pode? Esse aqui é um barro de vizinhança, rapaz. Esse é um barro de família, rapaz. Se você quiser, eu te levo pra dar uma voltinha na garupa da moto pra vocês. Esse é um barro de família, rapaz. Vai assim, vai pra sua casa lá, entendeu? Vai lá pra sua casa. Eu vou tomar providência. Não, vai lá, toma providência. E não vai ter terceiro encontro entre a gente. Aproveita e já toma um milkshake também. Não vai ter terceiro encontro entre a gente. Toma um sorvetinho, sabe? Não vai ter terceiro encontro. Não vai ter? Não, se Deus quiser, entendeu? Ó. Beleza? Pode bem, entendeu? Beleza. Cara pirado, hein, velho? Você desviu, velho? Cara, pirado, velho. Cara, tipo, preconceituoso, parece, né, galera? E eu falei pra vocês, mano. Falei, o cara tá lá no portão. Vamos lá. Vamos lá, tá ligado? Vamos lá. Ver o que esse cara quer. Tá aí explicado o que ele queria. Eu juro por tudo pra vocês que em momento nenhum eu, tipo, acelerei com o Corvette aqui na rua, a moto aqui, ó, CB1000, tá aqui, ó, de escapão original, ó, tá ligado? Tá de escape original ainda, mano, tipo, eu nem mexi a moto, quer ver? Ó, pra vocês não falar que é mentira minha, ó, o barulho da moto, mano, ó, vou ligar aqui, que ele vai pegar e vai ouvir o barulho, ó. Esse é o barulho, ó. Quando que essa moto aqui tá barulhenta, tio? Quando que essa moto tá barulhenta? Quando tá barulhenta, mano? Entendeu? Ó, de escapão original. Se ronca, mano. É que deu a CB1000, caramba. Entendeu? Ó o tamanho do motor desse negócio, como que não vai ter um ronco desse? Tipo assim, tá ligado? A moto Malemar chegou aqui em casa e o cara já tá reclamando. E tipo assim, essas coisas que me irritam. Porque igual eu falei, o dia que eu encontrei com ele, que ele veio reclamar, galera, era cedo, mano, era tipo assim, 11 horas da manhã, mais ou menos, eu saindo. Ele pegou e chegou, mano, mas me deu uma broncona mesmo, sabe? Ele tava gritando no meio da rua e falando um monte de coisa pra mim. E tipo assim, eu fiquei bem chateado. Fiquei bem chateado mesmo, bem triste. E dessa vez eu falei, não, não vou deixar em branco. Eu vou filmar pra ter registrado o que que ele tá me falando. Porque falar desse jeito que as pessoas não é certo. Então, mano, não faça isso com ninguém. Não importa se a pessoa te incomoda. Se a pessoa te incomoda, vai lá, conversa com ela na moralzinha. Explica certinho o que que tá acontecendo. Entende o lado da pessoa também, pra você conseguir chegar no consenso. Porque se só chegar no esculacho, igual esse cara fez, não vai adiantar em nada, tá ligado? Vai ser hoje, uma hora da manhã, eu vou cortar de giro na porta da casa dele pra ele nunca mais falar isso. Será que vale a pena fazer isso? Talvez não, entendeu? Talvez não valha. Mas, né, seria legal também. Eu acho que, tipo assim, se alguém souber de um sítio, tipo assim, uns 600 quilômetros da cidade pra mim, que não tem nada em volta de uma fazenda, me manda aí no Instagram, meu Instagram aqui, ó, tô aparecendo aqui em cima que deu parto, né? É o jeito, é o parto. Porque se depender da vizinhança aqui londrinense, meu amigo, eu tô ferrado. Deu ruim pro Mike aqui. Bom, vou ensinar esse vídeo, um vídeo nada legal, tipo uma reclamação dessas horas, me tira o sono, tá ligado? Me tira a calma. E vamos encerrando por aqui. Amanhã eu tô de volta, tem vídeo novo aqui todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde. Então fica ligado. Vamos nessa, né? Muito obrigado a todo mundo e até a próxima. E é nóis, valeu, fui, fui!